O Ministério da Agricultura divulgou recentemente o valor bruto da produção de 2018. Nesse ano, não teve recorde. As condições climáticas foram as responsáveis pela dana produção. Mas os números ainda são vistos de forma positiva. O setor que move 30% da economia brasileira, responsável também por um terço da geração de empregos no país. Esta é a grande cadeia produtiva do agronegócio, que vai do campo à indústria. Por isso, cada pequeno impacto na área rural gera resultados no mercado. O Ministério da Agricultura divulgou recentemente o valor bruto da produção, o VBP, de 2018, uma espécie de PIB do campo. O valor é de R$ 569,8 bilhões, um índice inferior ao ano recorde, 2017, com R$ 582 bilhões. Mas, ainda assim, o número é visto de forma positiva entre representantes do setor, inclusive para o oeste do Paraná, que está entre as regiões mais produtivas do país. Nós tivemos uma produção colhida de aproximadamente 2 milhões de toneladas. Esse ano, juntando uma redução de área, que uma parte migrou para a cultura de milho safra normal, e uma redução, um ajuste de área, conforme o levantamento feito pelo IBGE juntamente com o Oderal, houve uma diminuição de aproximadamente 30 mil hectares. Os cálculos do VBP são feitos com base apenas nos valores totais na área rural, sem levar em consideração a industrialização dos produtos, por exemplo. O número também foi deflacionado, ou seja, os índices da inflação já foram descontados do resultado final. E para 2019, a expectativa é que o VBP aumente 2%. Nesta propriedade, é possível ver na prática os motivos dessa boa projeção para 2019. Aqui, o produtor destinou 74 alqueires para a plantação de soja. Com investimentos e também chuva na hora certa, a expectativa é de colher, em média, 160 sacas por alqueire. A lavoura é do seu Ney. Ele dividiu a produção em três etapas. Ou seja, plantou a soja em três períodos diferentes e em trechos separados de terra. A estratégia serve para evitar prejuízos, principalmente em relação ao clima. Em um trecho da propriedade, três máquinas trabalham simultaneamente, colhendo e plantando ao mesmo tempo. Tudo para acelerar os trabalhos diante das chuvas de verão. Esse ano, eu optei por não plantar mil safrinha e plantei o soja mais tarde. Comecei dia 22 de setembro. Então, graças a Deus, aqui na região nossa choveu, a planta veio bem, a chuva veio na hora certa, a formação de grão. Mas a minha expectativa é de colher nos 160. Para isso, se der, está muito bom. Para este economista, ainda é preciso ter cuidado com os números otimistas, já que nem em todas as propriedades, a colheita foi ou será tão boa. Se a gente voltar a 2018, a soja foi um dos produtos que mais foi favorecido pela alta de preços internacionais, portanto, um fluxo de renda para o campo bem mais alto. Este ano, nós temos preços menores e caminhamos para uma produção menor também. Portanto, as duas principais variáveis, preço e produção, devem ficar abaixo do ano passado. Obrigado.